Não é a música que estou tocando, é um tipo de diferente de música que estou tocando. Eu cresci com rock'n'roll. Eu cresci com música rock'n'roll, música de Elvis Presley, música de Roy Orbison, Chuck Berry, de Avery Brothers. Depois, eu conheci música canta, quando eu tenho três anos, eu comecei a tocar essa música. Então, eu cresci com música canta, música do povo, mulheres, bebê, fica no chão, bêbado, comeu violão, dia e noite. E muitos problemas. Então, eu toco essa música, música sobre a vida, vida do povo. Eu gosto de tocar essa música, música triste, mas eu preciso tocar isso. Eu gosto de tocar essa música, música do povo. Eu gosto de tocar essa música, música do povo. Eu gosto de tocar essa música, música do povo. Está maurice, sta maurice Música Música